Música Bem-vindos à Psicológica TV. Esse é o trailer do programa Dois Pontos. Bullying e relação a agressor-vítima são os dois pontos do episódio de hoje. E para falar sobre eles, a psicóloga Ana Cristina Pousa Ferreira. Música O bullying tem uma repercussão muito grande e devastadora na vida de uma pessoa. Que leva a suicídio, a depressão, a transtornos psicossomáticos. O que o outro tem que te assusta tanto que você não aceita? Porque a vítima é eleita por algum traço. Que ela vai alimentar essa relação com o agressor. O perverso não tem um superego. Ele não tem algo que freie a sua onipotência. O vilão como personagem que aparece muito mais do que o chamado bocinho. É a glamorização da violência. E também contra a falta de afeto. Porque muitas vezes esse agressor também não recebeu. O jovem muitas vezes ele não experimenta essa possibilidade de poder ajudar o outro. O perfeccionismo que é inatingível. E que o jovem já projeta aquilo para a sua vida. A Ana Cristina é graduada em psicologia, pós-graduada em recursos humanos e com formação em psicanálise. Ela tem mais de 20 anos de experiência no atendimento a casais, adultos e particularmente adolescentes. Para assistir esse episódio na íntegra, bem como a todos os outros, cadastre-se e torne-se membro da Psicológica TV. Continue assistindo Dois Pontos. Se o ter passa a ter uma predominância tão grande na nossa sociedade, realmente o bullying só tende a aumentar cada vez mais. É preocupante. Não vão ser as leis externas que vão dar contas disso. Obrigado. Obrigado. Obrigado.